Para chamar a atenção de todos, os alunos da Escola Coelho Neto começaram as apresentações mostrando as bandeiras dos países que vão participar da Copa do Mundo. Tudo isso ao som do hino nacional e ritmos de festejo junino e rap. Que teve tudo a ver com o tema do arraiá da escola, que foi fecou na Copa. Uma forma de levar os alunos a se empolgarem desde já com os Jogos da Copa do Mundo, que acontecerão no Brasil. Aliás, este foi o festejo junino antecipado, uma vez que eles já entraram de férias. Todas as brincadeiras foram voltadas para o momento que nós estamos vivendo da Copa. Com certeza o Brasil já está nessa e a escola está aqui já comemorando. A festa de São João e São Pedro empolgou a todos, alunos, pais e avós corujas, que também aprovaram a iniciativa da escola. Para mim é muito importante a criança estar participando, né? Porque a criança se sente bem e os pais também ficam bem. Tá bom. Você gosta de dançar? Gostou de ser a noiva da quadrilha? Gostei. Ela tinha dançado quadrilha alguma vez? Hã? Ela tinha dançado alguma vez? Não. É pela primeira vez, eu estou gostando muito, sabe? É uma incentivação, assim, para ele. Porque o colégio que ele estava, eu estou gostando do colégio dele, eu estou gostando, assim, da brincadeira. Tanta empolgação, só mesmo olhando esses pequeninos, dando o melhor de si durante as apresentações. Como os integrantes da quadrilha Junto e Misturado, que envolveu alunos do primeiro e segundo ano. É a primeira vez ou você já dançou outras vezes? A primeira. Como em todo festejo junino, não poderia faltar as comidas típicas da época. Chá de burro, baião de dois, cuscuz baiano e muito mais. Mas se você acha que já viu tudo, dá só uma olhadinha na apresentação dos alunos da educação infantil. A Luísa não puxou o cavão!